Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar de um cara sensacional, que é o professor Pierre. Ele é um estudioso, ele é químico, físico e estudioso da neuroaprendizagem e escreveu vários livros sobre aprendendo inteligência e também sobre inteligência em concursos. Então vou falar diversas dicas maravilhosas que o professor Pierre nos deixou em livros e palestras que ele dedicou nos últimos 10 anos da sua vida, o professor Pierre faleceu em 2015, mas nos deixou ensinamentos valiosíssimos para quem quer fazer concurso público, vestibular, exame de ordem e tudo mais, tudo relacionado à aprendizagem. Um dos principais ensinamentos que o professor Pierre nos deixou foi sobre a inteligência, que a inteligência ela se aprende, ninguém nasce e morre burro, se quiser. Então, são vários mitos que ele derruba em relação à inteligência, porque o nosso cérebro, ele é como um músculo, se você exercita ele, você pode potencializar a sua inteligência através do que? De leitura, de exercício, de estudo. Então esse é um dos mitos que o professor Pierre derruba e também ele faz diversas críticas ao sistema educacional brasileiro. Por quê? Porque no Brasil a gente, aluno, aprende a tirar nota na prova, a gente não aprende a estudar, a ter um conhecimento permanente daquilo que a gente está estudando. Por que que no Brasil você faz uma faculdade de direito por 5 anos, aí você chega no exame da OB e não passa, porque você não aprendeu a estudar da forma correta. Você aprendeu a tirar nota para a prova e depois daquele conhecimento, ele se esvaziou do seu cérebro e você não lembra mais nada. Aí chega na hora do exame da ordem e você não consegue nota. Apenas 20% dos bachareis em direito no Brasil conseguem passar no exame da ordem. É uma porcentagem baixíssima. Isso se deve ao sistema educacional brasileiro que não ensina como se estuda da forma correta. Então o professor Peer, ele coloca vários pontos importantes que hoje, se eu for falar para você, qualquer cursinho aí não vai te dar essas informações, porque eles querem vender. Eles querem vender aula, eles querem vender resumo, eles querem vender apostila. Então, o que que é o ponto chave para que você se torne de um aluno, se passe a estudante? Aluno e estudante não são sinônimos. O que que ele coloca? Aluno é aquele que vai na aula assistir aula. Você acha que você assistindo uma aula está estudando? Não, 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 não. Você não está estudando. Você está, no máximo, entendendo, absorvendo informação que, se você depois não estudar aquela aula que você assistiu, ouviu, você simplesmente vai esquecer. Seu cérebro vai descartar aquela informação no dia seguinte. Então, todas essas dicas eu vou dar aqui para vocês hoje. Essa é a primeira. Aluno é uma coisa, estudante é outra. Como que é se você se torna um estudante? O professor Pierre, nesse livro, Aprender Inteligência, ele fala e também fala nesse livro Inteligência e Concurso. Para você se tornar um estudante, você precisa fazer. Ele cita por diversas vezes aquele provérbio chinês que diz Quando você ouve, você esquece. Quando você vê, você entende. Quando você faz, você aprende. Então, estudante é aquele que faz. Você precisa se tornar um estudante. Como? Fazendo, escrevendo, desenhando. Fazendo estudo ativo. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Vou deixar até o link aqui. Da pirâmide que eu falo sobre estudo ativo, passivo. As porcentagens de absorção de cada forma que você absorve o seu conhecimento. Então, vou deixar aqui, tá bom? E então, qual que é o segredo? Aprender a estudar da forma correta. E como que você estuda da forma correta? Através do estudo individual, solitário. E através do estudo ativo. E o que que é o estudo ativo? Você fazer, você resumir, você escrever com as suas próprias palavras aquilo que você está lendo, ouvindo, vendo através de uma aula. E aí, muitos cursinhos vendem aulas. Aí você vai lá, fica uma, duas, três horas, quatro horas assistindo aula e você acha que você está estudando. Não é assim que funciona. Eu sempre falo isso do estudo ativo. O professor Peer, ele coloca aqui nesse livro, ele coloca em várias palestras, tá? E o que que é importante? Quando você está lendo, você está apenas absorvendo a informação. Quando você está lendo, marcando com o seu marca-texto, Continua só absorvendo a informação. Só entendendo. Quando você está assistindo aula, você também está só entendendo. Se você só faz isso, vai dormir e no outro dia você vai tentar lembrar aquilo que você achou que estudou, você não vai lembrar. Por que você não fez um estudo ativo? Então, veja bem. Estudar da forma correta é fazer um estudo ativo. Ah, mas isso aí dá, vixi, vai muito tempo. Eu vou perder muito tempo. O professor Peer é bem claro. Ele coloca o seguinte, se um aluno, um aluno, estuda 14 horas por dia só assistindo aula ou lendo, ele está jogando fora 14 horas do seu dia. E como que eu faço, então? Você lê, por exemplo, uma legislação. Você vai lá no seu caderninho, pega a sua caneta, o seu lápis e escreve o que é mais importante. Como que eu sei o que é mais importante? Faz de conta, ele dá uma dica fenomenal. Faz de conta que você vai ter uma prova amanhã e você vai fazer uma colinha daquilo que você está lendo. Automaticamente, você vai colocar aquilo que é mais importante. Faça de conta que você está fazendo uma colinha. E aí o professor Peer coloca assim, Ah, lembra lá na sua infância, na sua adolescência, quando você fazia aquelas colinhas, deixava tudo prontinho, fazia o mínimo possível lá para esconder na hora da prova. E às vezes chegava na hora da prova e você nem tirava a colinha. Por quê? Porque você fez o seu próprio resumo. Você estudou fazendo aquela colinha. E você nem precisou dela na hora da prova. Olha que interessante isso, gente. Então ele coloca aqui muitas dicas maravilhosas. E entre essas, essa questão do estudo ativo e solitário. O estudo coletivo, ele diz que não é estudo. Só é estudo para aquele que está ensinando os outros. Aquele que só está ouvindo, ele só está entendendo. Mal e mal entendendo. Se ele parar ali, não for para casa fazer o seu estudo sozinho, não fazer as suas anotações, os seus resumos, aquilo não vai ser absorvido pelo seu cérebro. E aí ele coloca assim, ó. Estudar é um ato solitário que se realiza escrevendo e desenhando. Não lendo ou digitando. Ser estudante é ser autodidata. Então se você quer ser um estudante, seja autodidata. Tire da cabeça esse mito de que você precisa de um cursinho, de assistir a aulas presenciais para ter chance de passar no concurso. Tire essa limitação da sua cabeça. Eu sempre estudei sozinha, mas nunca nem tive conhecimento do professor Pierre, desse livro. Eu adquiri ele depois que eu passei nos concursos e sempre estudei sozinha. Eu sempre fui autodidata. E como que é importante você ser estudante, ser autodidata? Buscar o seu próprio conhecimento, entendimento e estudar. Pare de ficar comprando materiais prontos de resumo. Pare de ficar comprando mapa mental pronto. Pare de ficar comprando resumos prontos. Faça seu próprio material de estudo. Só assim você vai estar estudando de forma correta. E olha o que ele fala aqui nesse trecho. Meu cara, é justamente por isso que você não consegue passar no exame ou na sua prova de concurso. Você foi tão deformado intelectualmente por um sistema escolar imbecil que acha que os outros podem fazer por você algo que só você tem condições de fazer. Se você está com sede, não adianta pedir alguém para beber água por você. Então é exatamente isso, gente. Vocês precisam entender parar de ser preguiçosos, parar de não fazer o seu próprio material de resumo, comprar material pronto. Não sejam limitados. Aprenda a inteligência. A inteligência pode ser aprendida. E depende de você fazer isso. A partir do momento que você agora sabe dessa informação, você precisa trabalhar em cima disso. Nem sempre o meio mais fácil é o melhor meio. Então, estude da forma correta. O professor Pierre, ele fala Qual que é a forma correta de se estudar? Ele se baseia no ritmo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, para você realmente aprender. Então, o ciclo, ele tem três etapas. Vou tentar mostrar para vocês a figurinha aqui. Não sei se estou conseguindo ver. Então, o ciclo tem três etapas. A primeira, que é entender, depois aprender e depois fixar. A primeira etapa, entender, é você assistir, ler, é a parte passiva. É o primeiro contato da informação. Depois, você tem que aprender essa informação. Não basta só esse contato. Você precisa aprender. Aprender como? Através do estudo, individual, solitário e ativo. E depois que você passou por essa etapa de aprender, você vai fixar. Como que você fixa? Através de uma boa noite de sono. Você precisa de pelo menos sete a oito horas de sono por dia para o seu cérebro criar as ramificações necessárias dentre o seu sistema neural. não adianta você estudar o dia inteiro, o pedaço da noite, não dormir direito. Por quê? Porque essa parte que você estudou, ela não vai ser fixada pelo seu cérebro. Aí, ele fala aqui que através, que é durante o sono, durante aquele sono REM, que é aquele mais profundo, que as redes neurais utilizam essas reconfigurações, daí resultando na aprendizagem permanente e a fixação. e qual que é a forma correta de fazer os ciclos de estudo? Na hora que você está fazendo o seu estudo ativo, ele coloca aqui que tem uma forma de você driblar o esquecimento. e aí, ele cita o filósofo Hermann Eddinghaus, não sei como é que pronuncia isso, filósofo do século XIX, que desenvolveu a curva do esquecimento, que aqui, com 0 horas de aprendizagem, você tem 100% de retenção, e aí vai diminuindo. Por exemplo, 10 dias, você já tem 60% já, só de retenção. Após 60 dias, você só tem 5% de retenção. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você vai fazer as revisões. Aquela refrescada de memória. Você faz uma revisão por volta de 10 dias, e depois você refaz de novo, dá aquela refrescada de memória com 25 dias da primeira aprendizagem. Nota-se aqui no gráfico que cada revisão diminui, diminui a porcentagem de esquecimento. Depois de um certo tempo, você vai manter essa aprendizagem entre 90% e 100% de retenção. Então, essa é outra dica que ele dá. E uma dica também, muito importante é você fazer as pausas durante o seu estudo. Você não pode ficar estudando 10 horas por dia sem pausa. Ele coloca aqui que vários neurônios das redes começam a criar novas ramificações. Só que a enzima que cria essas ramificações, ela vai perdendo força a cada 40 minutos. Então, após 40 minutos, seu cérebro não consegue mais fazer essas ramificações neurais para você guardar conhecimento. Para você formar, é como um quebra-cabeça, né? Ele vai ramificando e vai se encaixando nas informações. Após 40 minutos, essa possibilidade vai diminuindo. Então, ele recomenda o quê? Cada 30 minutos de estudo, 10 minutos de descanso com qualquer atividade que não seja intelectual. Então, vai tomar uma água, vai dar uma caminhada, vai alongar. E aí, ele coloca também o seguinte, faça parte do movimento MST, movimento sem tela. Fique longe de celular, computador, qualquer coisa desse sentido. Estude com papel, lápis e caneta. Ele diz que digitar não é escrever. Quando você digita, você está guardando isso na memória do seu computador, não na sua memória. Quando você escreve com lápis, papel e caneta, você está guardando as informações na sua memória, no seu córtex, que é o que você vai levar para a sua prova. Você não vai levar o seu HD, o seu computador para a sua prova. Então, são ensinamentos muito importantes que eu estou compartilhando com vocês e quero que vocês levem para a vida de vocês. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Vocês gostaram dessas dicas do professor Peer, das suas técnicas de estudo? Gostou desse vídeo? Já dá o seu likezinho, compartilha com seus amigos. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se no canal e aí fica por dentro de todas as novidades. Um grande beijo para vocês. Força sempre! E aí E aí E aí E aí E aí